Meu nome é Sandra, eu sou estudante de gestão ambiental aqui no Brasil, no estado do Ceará. Eu estou aqui participando dessa cúpula dos povos para discutir a questão social e ambiental, porque o nosso país também está reparando com essa situação ambiental. Tem muitas infraestruturas que são exploradas ilegalmente, sem a justificação do povo, sem a intervenção do povo, porque lá a gente diz que é um país democrático, mas assim, entre aspas, não tem essa democracia total. A gente passa por muita discriminação aqui no Brasil, dependendo dessa questão social e dessa questão racial. Mas para nós isso não é importante. O importante para nós aqui é lutar para conseguir os nossos direitos como cidadão, como humano. E outra coisa, a gente queria também propor aqui nessa cúpula dos povos a situação do nosso país, porque atualmente o nosso país está passando por uma situação política, que é um grupo de Estado militar. E a gente está aqui, mas a gente quer ter essa oportunidade que a comunidade internacional se intervê nessa questão política do nosso país, que a gente está passando, porque a gente já está querendo pôr baixo, dar um baixo assinado contra essa situação política que está assolando cada vez mais o nosso país, que está nos prejudicando e até mesmo está prejudicando a futura geração, que está prejudicando a nossa economia. Nós, como jovens, temos a intenção, temos o objetivo de chegar, de mudar essa cara do nosso país. Todo mundo fala assim, de que o nosso país cada vez houve essa questão política, esse grupo de Estado. A gente já está, o fato, a gente já quer pôr um baixo a essa situação, está entendendo? É por isso que a gente veio aqui propor essa questão, para que as comunidades internacionais nos ajudem a encontrar a resolução, a solução dessa questão política e questão também socioambiental. Só isso eu vou passar a palavra para meus caras. E obrigada por essa oportunidade. E sabemos que é difícil nós, povos guineenses, para colocar as nossas questões, as nossas dificuldades que estão passando no nosso país. E participamos agora do debate ali que decorreu, mas eles não nos passaram palavra, ficamos assim, um pouco, assim, constrangidos, porque não conseguimos exprimir o que estamos sentindo, que a gente não tem aquela autonomia de exprimir, que essa é a oportunidade que a gente tem para explicar o que está passando. E nas questões colocadas aqui no debate, eu acho que a nossa situação é muito mais pior, o nosso país, porque a maioria dos países estão discutindo a questão de problemas ambientais, mas o nosso ainda está por trás, está muito cru. Temos ainda problema de democracia, sem a democracia nem podemos dar passo nas questões ambientais. A gente tem vários, muitos recursos para tratar, que não pode ser tratado por questão da falta de democracia.